Entendam porque muitas mulheres estão colocando abacate dentro da garrafa pet. Pessoal, eu estou com um abacate aqui, ele está bem maduro, mas não importa se o seu abacate está maduro ou não está. Porque o que nós vamos utilizar aqui na dica de hoje, na receita de hoje, gente, é o caroço de abacate. Eu vou lavar o caroço de abacate e agora nós vamos ralar o caroço muito bem. Ele é bem macio, ele é bem fácil de ralar. Se é a primeira vez que você está por aqui, eu gostaria de saber de qual cidade você está me assistindo para que eu possa te conhecer melhor. Pessoal, ele ralado, ele vai mudando de cor, ele vai ficando um laranjado mais escuro, mas isso é super normal. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos precisar agora de uma garrafa pet com 2 litros de água filtrada. Somente 2 litros. E nós vamos colocando esse abacate aqui dentro da garrafa pet dessa forma. Essa, pessoal, é uma super top dica para você que sofre com problemas nos rins, com infecção urinária. Esse é um remedinho caseiro que vai estar te ajudando a aliviar todo esse sofrimento. E além disso, você tomando esse líquido todos os dias, ele tem função diurética, gente. Ele vai te desinchar. E automaticamente, além de você estar cuidando dos seus rins, você também vai emagrecer. Então, pessoal, essa dica é tudo de bom. É só ir colocando aqui o caroço de abacate dentro da garrafa pet, ralado, do jeito que eu estou fazendo aqui. E assim, pessoal, depois que você colocar o caroço de abacate aqui do jeito que eu estou fazendo, você vai deixar essa garrafa pet curtir por 5 horas. O ideal mesmo é você utilizar no outro dia, que a água já vai estar cheia de proteínas, que vai aliviar a sua dor, prevenir infecção urinária, prevenir doenças nos rins. Pessoal, e além de tudo, vai te desinchar também, que ele é diurético. Então, você esperando aí 5 horas, você vai tomar meia xícara de manhã e meia xícara à noite. Somente isso, pessoal. Olha só, eu vou fechar aqui a garrafa, vou balançar aqui a garrafa para misturar muito bem. E vou deixar a minha garrafa aqui 5 horas, no mínimo, de repouso. Depois, se você já estiver sentindo alguns sintomas, você pode tomar depois de 5 horas. Se você não estiver sentindo sintomas nenhum, o bom é que você já tome no outro dia. Mas, você vai esperar aí 5 horas e vai tomar meia xícara de manhã e meia xícara à noite. E você vai ver a sua vida mudar depois dessa receita. E você vai ver a sua vida mudar depois da manhã e meia xícara de manhã e meia xícara de manhã.